Olá pessoal, estamos aqui de volta, numa inserção em vídeo, para levantar algumas polêmicas sobre as temáticas debatidas e polemizadas nos programas na Rádio Bom Jesus nesse sábado de manhã, dia 24 de outubro de 2015. Tantas polêmicas geradas no programa do Executivo, como dos vereadores. O programa do Executivo foi integralmente ocupado pelo Secretário de Esportes, que teve uma surpreendente participação popular e com índices de popularidade elevadíssimos. Me parece que teve cinco manifestações, sendo quatro favoráveis a ele e uma só contrária, do presidente do Sinti Sérgio. E a presença do secretário, depois que vocês ouviram os vídeos e ouviram os áudios, as gravações do programa, você vai ver como é que a picaretagem paira sobre o poder público de Goiás do Estavapuano. A presença desse senhor, eu me recuso até a falar o nome dele, desse comunista picareta de Arac, na Secretaria de Esporte, é a síntese geral da desmoralização institucional de Goiás do Estavapuano. Esse incompetente não tem a menor condições de ocupar o cargo estratégico que é a Secretaria de Esporte. Ele não tem credibilidade, tanto que ele não consegue promover o campeonato, a Copa Bom Jesus de Futebol Amador, que sempre foi um projeto importantíssimo de integração social e esportiva, que sempre foi realizado em parceria entre poder público e a Iniciativa Primária de Bom Jesus. Mas a falta de credibilidade desse indivíduo leva já a gente a chegar ao segundo ano sem a realização da Copa Bom de Ajude de Futebol. E ele, nos embates que ele teve com o presidente do sindicato, ele depois, para mostrar que é capaz de fazer alguma coisa, ele disse que ele conseguiu junto com o governo do estado a ampliação do Esporte RJ. É um programa que está em espelho em Bom Jesus desde, se não me engano, 2011, que tinha o nome de Rio 2016, depois passou para o nome de Sudeste Informa e, por fim, passou para ser Esporte RJ. Mas sempre foi um programa de conotação política. Sabe que o primeiro grupo que administrou esse programa, ele administrou de fato. Era o meu amigo Isley Fernandes, que era do grupo da prefeita, e ele que trouxe o programa para o Bom Jesus, os materiais, e ele que nomeava e coordenava os monitores. Tinham pessoas realmente capacitadas, que entendem de esportes. Dois deles até eu indicaria para ser secretário de esporte. Mas o Isley rompeu com o governo. Esse programa que atendia mais de 600 crianças, o Sudeste Informa, quando ele passou a ser Esporte RJ, passou a ser indicação do picareta da Secretaria de Esporte. Aí o programa acabou. Ele desapareceu das comunidades. Você pode perguntar à população de Santa Isabel, até quando funcionou o núcleo do Esporte RJ lá. Acabou a partir do primeiro semestre de 2013. E virou um cabide, administrado pelo Comunista de Araque, onde o vereador Ricardo Aguiar trouxe a público na tribuna, que dentre os contratados no programa Esporte RJ até o final de 2014, estava o filho da prefeita, um certo locutor dos comícios da prefeita. E o secretário de esporte até hoje não esclareceu para a sociedade como funcionou. Os núcleos desapareceram e se transformou num cabide. E agora ele falou que ampliou o Esporte RJ. Antes era um núcleo e agora serão três. Ou seja, vai ampliar o cabide ou esse programa de fato vai existir, secretário? E para finalizar a primeira parte dessa abordagem do programa de hoje, que ela será veiculada em três vídeos, nesse primeiro vídeo eu vou encerrar sobre uma polêmica que o Rogério Lima levantou de uma acusação que o blogueiro Alain Gonçalves faz contra o secretário de Esporte. O secretário desqualificou o Alain, falou que o Alain Gonçalves é o novo Théo Pereira de Bom Jesus, que o Alain Gonçalves não tem credibilidade nenhuma, mas o Alain Gonçalves escreveu numa publicação no Facebook dele, eu printei a tela e veiculei no meu blog, que o Alain Gonçalves teria sido assediado pelo secretário de Esporte em mil reais para fazer uma publicação em tom crítico, contundente, enquanto os vereadores se seguram o projeto PELC e outros projetos de interesse do governo. E que depois que o PELC tivesse aprovado, que ele teria uma contribuição mensal para fazer a cobertura midiática do PELC. E que inclusive, o Alain Gonçalves ainda conclui a acusação de que o secretário de Esporte, em nome da prefeita ou do gabinete, teria feito uma proposta de mil e quinhentos reais por mês para o Alain Gonçalves somente publicar matéria de interesse do governo. O Alain Gonçalves falou para mim e para o presidente do sindicato que tem isso gravado. E também falou no meu Facebook que tem isso gravado. Então o senhor Alain Gonçalves, com todo o respeito que eu tenho por ele, o senhor está devendo essa gravação para a sociedade. Inclusive, para se aprovar agora a público aquilo que o secretário de Esporte falou de você. O secretário de Esporte falou que você não tem credibilidade. E o senhor falou que tem a gravação no qual o secretário está te adicionando em mil reais para comprar a personalidade do seu blog. Então esse assunto se devia claro, o senhor Alain Gonçalves. Vamos trazer isso a limpo, porque se realmente o secretário falou isso em nome da prefeita, sobre a mensalidade de mil e quinhentos reais, a prefeita tem que se manifestar, ela tem que exonerar o secretário, ou ela vai admitir que o secretário realmente está falando em nome dela e vai admitir essa imoralidade, essa indecência. Então, a primeira fase do debate é mostrar que o secretário de Esporte não tem condições morais nenhuma. É um criminoso, é um esterionatário, é um mentiroso, um hipócrita. Então, ele, hoje, ele usou 60 minutos de programa do rádio, pago pelos contribuintes, para falar mentira, para levantar um incêndio que não existe. As verdadeiras perguntas sobre os projetos, ele não responde, e eu vou fazer nos próximos vídeos. Ok, vamos até o próximo.